Inesquecíveis tardes de domingo tão cheias de alegria e de sucessos. Ah, então, vamos embarcar logo nessa aventura, gente? Vamos, mas só se for de táxi, Ju. Então vamos lá, vamos lá, porque ela tá chegando de volta ao Globo de Ouro depois de 25 anos, uma das artistas mais populares e queridas do Brasil. Voo de táxi com Angélica! Go! Vem na janela do meu quarto Ouço a buzina Me chamando Quem será que vem me acordar? Mas no banho Foi só me tocar De repente Lembrei do seu olhar No espelho A cor do batom Lembro o beijo Foi pra lá de bom É com vocês agora! Vai, vai, vai! Vou de táxi Cê sabe Tava morrendo De saudade Mas nem lembro Do teu nome Do teu nome Do teu nome Não tem pré Não tem pré Do teu nome Pelo amor Pelo sol Pelo sol Pelo ar A escola pode esperar Vou de táxi Mas só com você Só com você Vou de táxi Só pra te ver Só pra te ver E vai, vai, vai Quanto tempo esse táxi não sai por aí, hein? Vamos comigo nele, então? Vambora, todo mundo! Vou de táxi Se sabe Tava morrendo De saudade Vou de táxi Tô com saudade Vou de táxi Se sabe Tava morrendo De saudade Vou de táxi Mas tenho saudade Obrigada!